E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui no Keydrop pra mostrar pra você uma opção que a rapaziada tava me mostrando lá no Instagram que era de quê? De como ganhar skins de graça dentro do Keydrop e tem essa opção aqui e eu nem utilizava os caras tava vendo eu com mil pontos aqui e não falaram se eu adendo, por que você não tá pegando skins? Eu não sabia galera, sinceramente eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes de tudo eu quero falar pros senhores que a gente tá fazendo um sorteio de uma faca talon muito legal, tá? E se você quiser participar é muito simples, é só você vir aqui no site e utilizar o promo code DNXSGO preencher o formulário que tá nos comentários fixado, tá bom? Você vai ganhar automaticamente, mano, 5% de bônus e todos esses bônus aqui de fábrica de gold eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Você clica em adicionar fundos, coloca o promo code aqui, ó, DNXSGO dando o exemplo que você for depositar uns 200 dólares, mano, que você vai ter muita chance de ganhar uma faca aí também além disso, né? Você vai ganhar 24 mil coins da fábrica, mano então você vai poder abrir muitas skins de graça, pelo que eu entendi, mais 4 mil de bônus e participar do sorteio lindo dessa faca aí que vai passar pra você O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais para quem vir no k-drop e utilizar o cupom DNXSGO, tudo maiúsculo lá usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco será sorteado uma faca ursos-coats, que não é muito ruim também a cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo bom, rapaziada, como vocês podem ver, é uma facinha muito interessante que se caso bater a meta de pessoas depositando-os aí porque é muita pessoa, muita pouca pessoa muita pouca pessoa, né? então você vai poder ter muita chance de ganhar uma skin top, tá, galera? então deposita lá, quanto mais você depositar, mais chance você tem aí de tá aprofitando dentro do k-drop, tá bom? galera, esse evento se consiste em que? tem várias caixas aqui, tá? e essas caixas vão te dropar esse bônus de fábrica que esses bônus de fábrica, você pode abrir as caixas aqui, tá vendo? você só clica aqui para escolher uma carta e você vai ganhar skins ou você pode vir cá, mano, vir cá e abrir essas caixas aqui que nem eu vou abrir essa caixa da Mortia eu nunca abri essa caixa aqui não então vamos abrir umas caixas dessas aqui para ver se dá um profit e também tentar pegar um bônus de fábrica, fechou, galera? eu tenho uma... tinha, né? uma dessas negócios aqui eu vendi ela porque, pô, mano, é 10 reais uma Negev dessa, velho? como que você fica com uma Negev de 10 reais, rapaziada? eu peguei no k-drop e depois vendi porque eu falei, ah, não, isso é muito caro vamos lá, rapaziada 21 dólares, começamos profitando, tá? essa faca pode vir, então, uma gama Doppler pelo jeito ela tá passando na tela, hein, galera? tá querendo vir 175 bônus aqui, ó beleza, ganhamos 175 de bônus oba fábrica eles dropam bastante isso aí nessas caixas aqui da operação e tá dando muito profit nossa, papai ganhei uma faquinha na caixa de 4 dólares uuuh, que beleza, mano uuuh, que profit uuuh vou até entrar... vou até entrar pro rank, velho que legal, mano vou abrir mais aqui que uuuh, agora eu fiquei feliz, cara olha lá, mano ganhei uma faquinha aqui que beleza, que beleza que beleza, beleziosa ok, rapaziada peguei em flagra, mano nossa, agora sim, cara agora sim olha, e ela tá querendo dar mais coisa, mano tá querendo dar mais coisa 12 dólares fechou ó, mano, agora eu tô feliz, cara ganhei uma faquinha top, mano top, top, top mas as skins legais que tá vindo, tá? tá pagando muito bem o que drop, rapaziada em questão de caixa, upgrade, skins, tudo bônus, mano vale muito a pena bom, galera vou abrir mais umas caixas aqui, ó nós abriu foi essa de 4 dólares, né agora a gente vai abrir essa de 8,75 só algumas aqui só pra gente ver se a gente consegue ganhar mais bônus já profitou bastante dentro do site então a gente não tem que ficar dando vacilo aí, não é só pegar as skins e, ó peneirar, né, rapaziada vamos lá 9 dólares ok, pagou bem né, que a caixa é 8 e aí hum, essa aqui não vai pagar não, viu quase que veio uma shadow dagas, mano tá dropando muita shadow, tá, rapaziada tá dropando muita shadow, ó dropou essa aqui esses dias aí os cara tá abrindo aqui e tá ganhando profit do profit olha, 1500 bônus da fábrica, velho eu tô precisando ganhar essa salda aí, ó pagou também mais uma vez pagou vamos lá e aí santigos fires vai pra santigos fires nossa, mano butterfly knife, né tiger tooth, velho aí, mano aí esquece, mano aí esquece, cara aí esquece vamos lá então, rapaziada eu vou mostrar pra vocês aqui, ó você clica aqui no bonuzinho da fábrica se você depositar automaticamente você vai ganhar muito saldo, né e você pode abrir as skins vamos abrir aqui, ó tem outros jogos também se eu não me engano, galera aqui é é nas cartas need spinners aí eu preciso adicionar mais fundos deixa eu ver aqui isso aqui isso aqui é o que, cara? é 500 aqui é 500 aqui isso aqui você escolhe uma carta ok, uma mão um olho o que eu ganhei? eu perdi, mano mano, eu não entendi não eu não entendi foi nada, velho eu não entendi foi nada, cara olha aqui, mano isso aqui é legal, hein, cara isso aqui é o que os caras ganham, mano ah, se eu pegasse a outra mão olha o que eu podia ganhar, mano olha aqui se eu pegasse o low balãozinho nossa, mano que legal, cara mano, isso aqui é muito bom, velho olha aqui, rapaziada não, tem uma base pra vocês terem noção se você pegar por exemplo eu acho que é 2, 3 olhos desse aqui, ó você pode ganhar essas skins tudo aqui, ó variando entre 5 dólares 10 dólares mano, 500 coins que é só pra você fazer isso, mano a cada clique, né nó, gostei, cara gostei, gostei, sinceramente e tem as cartinhas, rapaziada nossa, mano já pensou depois se eu depositasse 200 dólares ia ter 24 mil tinha muita chance, mano nossa aí você pode clicar nas skins, tá, rapaziada e pegar aqui, ó peguei uma do Barretas de graça, né, mano de graça tem ação na veia e tá bom, mano e você pode fazer upgrade nela pode fazer as coisas aí skins de graça, né resumindo agora se eu ganhasse uma Lory também nó, ia ficar feliz, viu uma carambite Lory, mano com um bonuzinho, velho duvido, mano vou tentar quem sabe depois a gente não vai juntando os bonuzinhos aqui e tenta lá pegar aqueles dois olhinhos é dois olhos, se eu não me engano, cara e dá bom, mano galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreva no canal valeu, falou fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!